Começa a respeitar o hitmake da porra toda aí caralho Ele é mesmo, DJ Caruso O moleque tá mais falado que o Paris Saint Germain na Champions League Vai caindo, vai caindo, vai caindo Vai devagar encaixota, vai devagar encaixota Enquanto tiver gemendo, eu continuo maçã Enquanto tiver gemendo, eu continuo maçã Então sinta devagar, vai caindo Então sinta devagar, vai caindo Então sinta devagar, vai caindo Vai caindo, vai caindo Vai caindo, vai caindo, vai caindo Vai caindo, vai caindo Vai caindo, vai caindo Vai caindo, vai caindo Ela vai ser batalha, quando eu vou acabar com você Vou comentar, você está conforme, você tem de gemer Toma, 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 devagar Aumenta o gemido, tu aumenta a pitucar Cai, cai, cai Toma, 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 devagar Começa a respeitar o hit make da porra toda aí, caralho E ele é mesmo, DJ Caruso O moleque tá mais falado que o Corpo em São João Vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai devagar Vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai devagar